Bom dia, bom dia galera de Itapipoca, estou com o Renatinho Davi no seu bazar, um dos melhores bazar que nós temos na cidade de Itapoca Bom dia meus amigos, bom dia Itapipoca, bom dia praia, saia certão Estamos aqui vendendo muita mercaderia hoje Estamos aqui com o Afrânio lá da Ótica Redenção, um dos melhores vendedores de óculos lá da Ótica Redenção Um abraçado que está sendo de Raminando Pitiba, de Coringa, de Paulo Leite Gente boa, caba legal, manda um abraço aqui pro meu amigo Lelê da Água de Coco Ele que tem uma boa água de coco lá, garapa de cana, ele tem queijo lá de primeira qualidade A minha amiga Zilma me encontrou comigo lá no Guarani, pedi pra eu mandar esse valor pra ela, a dona Zilma, lá do Guarani, gente boa Diz que é minha fã de carteirinha, cara Renato Davi, eu quero que você mande um alô pra Lourinho do Itapajé Forrozeiro Mandar um abraço aqui, um bom dia pro nosso amigo Lourinho do Itapajé Forrozeiro Forrozeiro, homem forte, forró Casaxi, onde que raio é Casaxi, Lourinho do Itapajé Lourinho do Itapajé, lá da cidade de Itapajé, ali na BR-222 Que liga Forquilha, Sobral, Suva Eita, caba forte Então, um abraço aí pra vocês, um bom dia Estamos trabalhando, solzão maravilhoso, olha Luminária que Deus mandou hoje, sol maravilhoso Tá aí, ó, no meu vazarzão aí É show Já tô fechando o vazarzão, vamos embora Eita, valeu Pra cá, vamos tomar um banho, almoçar uma gelada ali Eita, é o cara, papai Um abraço, bom dia pra todos aí que tão aí conectado aí com o Renato Davi Valeu, Daviuzão É show, papai, tamo junto, misturado Olha quem vem aí E aí